Hoje é dia de a gente fazer firula no canal, mas bem agasalhado. Olá amigos do Manto de Ventino, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazendo uma agasalha da firula. A gente está devendo ainda um vídeo da camisa da firula. Mas o agasalho nós vamos trazer aqui hoje, né? Esse agasalho da firula foi utilizado no começo da década de 90 pelos juventus. Esse agasalho ainda traz alguns elementos meio anos 80, né? Aquele zíper, aquela gola, que dão aquele ar meio que parece um abrigo de escola, né? Aquele abrigo de ir na escola, de colégio. Mas a firula trouxe algumas coisas diferentes aqui, que eu acho que deixaram ele mais bonito até do que aqueles clássicos da Adidas. Talvez seja até um traje, uma afronta falar isso, mas olha, é legal. A manga com essa parte branca, com o recorte aqui, grenar aqui desse lado. Na lateral também tem uma faixa branca. Então é um agasalho que tem aquela cara de uniforme de escola, né? De abrigo de usar na escola, mas já com algumas modernidades aí, com alguns elementos de design mais avançados, mais diferentes, diferenciados. O símbolo do Juventus é um emborrachado aqui, né? Um silk meio emborrachado, que rachou um pouquinho, mas ele tá bem conservado. O símbolo da firula bem grande, como era o padrão daqueles tempos, né? E nas costas também, ele traz o símbolo da firula em tamanho bem grande, com o nome do clube aqui, curvado aqui em cima, né? Com uma letra também bem grande. Então a firula é uma empresa que sumiu com o tempo, né? Mas que deixou a sua marca no Juventus com esse uniforme aqui, com esse agasalho e com as camisas que nós ainda vamos mostrar aqui no canal. Tem algumas camisas bem interessantes desse período. A firula ficou no Juventus de 91 a 94, 92, 94, mais ou menos, foi esse período. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um agasalho da firula, marca que hoje em dia é muito pouco conhecida, mas que fez camisa pra vários clubes aqui no interior de São Paulo. E o Juventus teve, então, essa marca que fez esse agasalho aqui pra gente ver aqui hoje cheio desses elementos diferentes, mas ainda com essa cara, com essa pegada bem retrô. Se você gostou desse vídeo, sigam a gente nas redes sociais, curtam o vídeo, chamem mais amigos juventinos pra ver, conhecer o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo com mais coisas do Juventus pra vocês verem, históricas, antigas, novas, modernas, tudo do Juventus, sempre aqui no nosso canal Manto Juventino pra vocês. Até mais. Até mais.